Olá, muito bom dia pra você, eu sou Emerson Santos e a partir de agora, ofertas, promoções, a tua participação, porque começou o ar que tem, daqui a pouquinho, o sábado animado volta, mas não sai daqui não, viu, que eu vou dar dicas aí pra toda a sua família, pra você, guria, pra você, curumim, ficar comigo, que tem sorteios também no programa de hoje, tem vivo também pra você participar e você também pode mandar sua foto, a sua selfie agora mesmo, pega o seu celular aí, deixa eu ver, pegou o celular, tá com a família, tá no sofá, tá deitado, tá tomando café, pega o seu celular, faça uma selfie agora, isso, o número está na tela, esse número aí é o nosso número do WhatsApp, tira aquela foto bem bacana com toda a sua família, sua foto, envia pra gente com o seu nome e também com o seu bairro pra você aparecer aqui no Arquitem de hoje, sabadão, muito especial, o último programa do ano de 2020 e nós estamos na sua tela pra te falar que ainda dá tempo de comprar, de aproveitar, de economizar, você pode findar o ano sim, transformando a sua vida, aproveitando todas as nossas dicas, dicas do programa de vendas da TV Norte Amazonas, da televisão amazonense. Eu começo muito bem o programa de hoje, quero mandar um beijo super especial pra dona Maria do Jorge Teixeira, pra dona Francisca lá do Colônia Antônio Aleixo e também a dona Cíntia lá do bairro Dom Pedro. Dona Cíntia, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção sempre com a gente e a você que nos assiste sempre, todo sabadão aqui na tela da TV Norte Amazonas. Pessoal de Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Careiro da Vazia, Parintins, aquele abraço, viu? Amo todos vocês, é isso mesmo. Vem cá, que eu começo o programa de hoje muito bem, eu estou diretamente do Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato, mas eu preciso te passar algumas informações. Por exemplo, temos três lojas na cidade, só três lojas, viu? Duas lojas na Avenida Grande Circular, uma loja que fica em frente ao Shopping Cidade Leste, que é esta aqui, outra loja que fica em frente à Delegacia e o Centro de Distribuição, que fica no bairro Santa E. Telvina. Facilamos suas compras em 12 vezes sem juros, cobrimos a oferta do concorrente, no pagamento à vista, tem sempre aquele desconto bem especial. E o nosso número do WhatsApp para você entrar em contato com a gente agora, tirar todas as suas dúvidas e falar assim, ó, tô assistindo a que tem, quero comprar, aproveitar e economizar nesse sabadão maravilhoso, o último sábado do ano de 2020, o último programa deste ano. Então aproveita aí, se acomode aí, porque a partir de agora tem dicas e ofertas e promoções. Como é que tá o banheiro da sua casa, hein? Nós temos aqui os gabinetes, senhoras e senhores, eu faço questão de mostrar, porque nós temos várias cores, tem um transparente também, olha só que lindo esse gabinete transparente aqui, que vem com a cuba, vem o espaço aqui, vem o armário, mini armário, vem o espelho também, sabe quanto custa? Coloca na tela, 822 reais. Mas, Emerson, tem outras cores, eu quero, pra combinar com o meu banheiro. Temos dourado, olha aí, ó, temos o vermelho, esse vermelho tá lindo demais, né, gente? Esse vermelho custa 887 reais, 887 reais, super oferta, super promoção, hoje, sábado, aqui tem, Castelo e Materiais de Construção. Tem preto? Temos, olha o preto. Este preto tá lindo demais, espelho, cuba, armário, mini armário, espaço pra você organizar o seu banheiro, 820 reais. Aí tem um rosa, tem um preto, esses modelos aqui são lindos, viu? É um modelo diferente da cuba, quadrada, olha aí, né, no modelo quadrado aí pra você. E esse aqui, ó, vou falar deste preto aqui, ó. Por exemplo, espelho, cuba, o armário, 714 reais. Olha o design dessa cuba, gente, que linda, né? Pois é, 714 reais pra você comprar, aproveitar e economizar. Deixa o seu banheiro bonito, né, minha amiga? Chegou a hora, né, minha amiga, de reformar a casa, né? Tá acabando o ano, tem problema não, já começa comprando pra você virar o 2021 tendo o melhor no seu banheiro. Quem foi que disse que você não pode ter o melhor na sua casa? Está completamente enganado porque você pode ter, no melhor lugar, zero defeitos aqui no Castelo e Materiais de Construção. E é nesse clima, bora dançando, sabe o som, é? Porque deixa eu te falar aqui de espelhos, olha essa espelharia aqui, ó, linda, que é o armário, o armário completo. Olha só, de 227,20 espaços, espaço, espaço. Olha só que bacana, gente. Você vai encontrar nessa super oferta e promoção de 227 reais, essa espelharia com o armário completo pro seu banheiro. Agora eu tenho essa outra dica especial pra você. Olha só o que eu vou te anunciar. É esta pia aqui, como você está vendo, e mais o armário espelhado, gente. Olha o detalhe desse espelho, desse armário, que você vai ter aí na sua casa, com certeza, tem que ter. Bacana, gente, gostei. Vem uma gaveta também, pra você organizar aí o seu banheiro. Olha aí, que maneiro, que bacana. Espelho, senhoras e senhores. Aí você me pergunta aí, Emerson, quanto custa esse armário completo, com espelho e pia? 439 reais. Tá acreditando, não? 439 reais. Emerson, gostei. Mas tem um menor? Temos. Outro armário completo, que vem um espelho. Vem um armário, mini armário aqui pra você colocar, né? Os produtos do seu banheiro, mais a pia, mais aqui, ó. Pra você, é claro, aproveitar a parte do armário pra organizar o seu banheiro. E a pia, sabe quanto? 232 reais. Inacreditavelmente, 232 reais. Ele é completo, é completasso aqui pra você comprar hoje, sábado, no Castelinho Material de Construção. Agora atenção, prepare o seu coração, porque chegaram as janelas, senhoras e senhores. Lançamento, viu? Esta semana, isso. Pra você, é claro, aproveitar, comprar. Tá precisando de janela aí pra sua casa? Com grade? Então vem pro Castelinho Material de Construção. O menor preço da cidade você encontra aqui no Castelinho. Olha os modelos de portas que você vai encontrar hoje, sabadão, aqui no Castelinho. Hoje é dia de 26, viu? De dezembro, último sábado do ano. Mas estamos aqui com força total pra você comprar aquilo que você tá precisando pra sua casa. Deixa essa casa perfeita pro ano novo. O ano está chegando, o ano novo está chegando. Certeza absoluta. O menor preço da cidade é aqui no Castelinho. E é lançamento, viu? Então corre pra cá, bora aproveitar e economizar. Tá precisando trocar o piso aí dessa casa, né? O tamanho do piso, 46 por 46, de R$ 23,99. Forcelanato pra área externa também você vai encontrar de R$ 47,99. Escolhe o modelo, escolhe a cor, só aqui no Castelinho Material de Construção. E o tamanho Emerson é o 61 por 61. Esse tamanho combina e cabe aí dentro da sua reforma e da sua construção. É dentro da sua necessidade, você encontra o forcelanato aqui no Castelinho Material de Construção. Gente, olha só o que eu encontrei aqui no Castelinho Material de Construção. É pia, cuba que você tá precisando. Você encontra hoje no sabadão, viu? Aí escolhe o tamanho, escolhe o modelo. Olha só essa cuba redonda aqui de R$ 287,00. Inox escovado, viu? Olha aí, de R$ 287,00, né? Que tá barato. Você quer, você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Tem outros modelos, outros tamanhos também que você tá precisando aí pra sua reforma, pra sua construção. Aí você diz, só tem esses modelos Inox Emerson. Não olhe a variedade em pias que você vai encontrar e os tamanhos também. Então entre em contato com a gente, dá uma passadinha aqui. Eu estou na loja que fica em frente ao Shopping Cidade Leste, aqui na Avenida Grande Circular. É a loja recheada de novidades, de ofertas e promoções. Tá todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando. Qual o seu nome? Dejalmi. Você é de qual bairro? Santa Luzia. O que que você tá comprando hoje aí? Cerâmica. Cerâmica. Tá barato, não tá? Tá barato. Pode vir. Só aqui. Só aqui, na Castelinho. Mande um abraço aí pra tua família que tá te assistindo. Um abraço pra todo mundo. Qual é o nome da sua dada, do povo lá? Ixi, São Montes, São Montes. Feliz Ano Novo. Igualmente. É, pronto. Feliz Ano Novo, Leimundinho. Aqui no Castelinho Material de Construção. São clientes que sempre, olha, Santa Luzia, viu? E tá aqui na ZL, comprando, aproveitando e economizando. Próximo sábado já é o primeiro sábado do ano de 2021. Ainda dá tempo de você fazer aquela reforma aí na sua casa. Aproveitar essa semana do Ano Novo, deixar sua casa perfeita, linda. Temos tintas, temos todo o material pra sua reforma e pra sua construção. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de transformar. Chegou a hora de comprar no Castelinho Material de Construção. Vai por mim, aqui é o melhor lugar. Seguinte, pra você ter a oportunidade de comprar o seu apartamento. De mudar de vida. Sair do aluguel. Então, a partir de agora, no Actay, diretamente do Estilo, Estilo e Mobi. Essa dica é imperdível pra você e toda a sua família. Confere aí. Aquele momento daquele seu sonho de você ter o seu apartamento, ter o seu canto, né? Nesse programa, último programa do ano de 2020, eu quero chamar a tua atenção. Pra você que passou o ano inteiro morando aí de favor, morando de aluguel, morando aí no puxadinho da sogra. Chegou o dia de você decidir algo pra sua vida. Eu estou aqui na Estilo e Mobi. Por quê? Porque aqui ela é completa. Te tira todas as suas dúvidas. Te direciona pra você realizar o seu sonho. Na realidade, o sonho que você tanto, né, tá aguardando pra realizar, tá esperando o dia pra acontecer, é hoje, é sábado. É neste sábado, o último sábado do ano, pra você não perder a oportunidade de realizar e ter o melhor, dar o melhor pra você e também pra toda a sua família. Nunca é tarde, viu? Porque hoje você pode realizar o seu sonho e você pode dar o pontapé inicial. A mulher mais elegante do seu sábado, a Graia, está aqui nesse último programa de 2020. Todo no amarelo com branco, muito ouro, a prosperidade. Bem-vinda, Graia. Exatamente. Gente, bom dia. Último sabadão do ano, né? A gente está aqui com as ofertas e hoje o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu focar em apenas dois produtos pra não confundir muito. E pra você se decidir mais rápido. A gente já tinha falado desse produto antes, ele foi sucesso de vendas no Smart Vista do Sol na época. E aí a linha Smart, ela deu um upgrade, ela melhorou, ela veio mais completa, com mais itens de lazer. E numa localização, assim, muito procurada, que é na Torquato Tapajós. Então a Capital e Morar Mais lançaram o Smart Torquato. Sucessaço de vendas, muita gente comprando, precinho que cabe no seu bolso, parcelinha pequena. Como ele está na planta, então você tem muita opção, você consegue escolher, fica bem fácil. Então não perde teu tempo, aproveita esse sábado, deve estar tranquilo, né? Aquela canseira do Natal, das comemorações de Natal. Então dá uma clicadinha aqui no QR Code, fala com os corretores, estão todos aqui te esperando. A gente vai tirar tuas dúvidas e como o Emerson falou, a gente te prepara para aprovação de crédito. A gente ouve, entende qual é a tua dificuldade e te prepara para aprovação do crédito. E nós acompanhamos a tua aprovação de crédito, a assinatura do teu contrato com a caixa, até a entrega de chave. Nosso corretor, ele faz questão de estar junto do cliente no momento em que ele realmente finaliza o negócio, que é quando ele recebe a chave e se prepara para mudar. Nós estamos falando do seu novo imóvel, estamos falando da realização do seu sonho, algo novo para a sua vida e para a sua família. 2021 está chegando aí, né? E está chegando também a oportunidade de não perder essa chance de comprar e pagar uma parcela de quanto? Entrada de R$ 499,00 com imóvel a partir de R$ 142 mil, pagamento facilitado, você tem aí três anos para receber teu imóvel, se programar e escolher a unidade que você quer, né? Com toda a facilidade que só a Capital e a Morar Mais possuem. Então, entre em contato com a gente que nós vamos te orientar, te dar todo o detalhe, passo a passo, para você fazer parte do programa Casa Verde Amarela e adquirir o seu sonho. Já pensou com R$ 499,00 e você dá a entrada? Essa é a entrada, viu? Que você tanto quer. Pode compor renda também? Pode compor renda. FGTS como entrada também pode, entendeu? Se você tem um FGTS aí bem gordinho, você pode usá-lo todo como entrada do imóvel e depois só começar a pagar a parcela do financiamento. Então, assim, procura a gente, a gente vai tirar as tuas dúvidas e te orientar em tudo que você precisa saber para estar realizando o sonho da casa própria. A gente tem imóvel SBPE também na Capital, o lançamento Prime Mosaico. Ele é para... É lindo, né? Você lembra, né? Nossa, que lindo! Churrasqueira, varanda gourmet, ou seja, você está na cozinha, abre a porta direto na churrasqueira, coloca lá seu tambaqui, sua matrichã. Se não quer ir para a área comum, faz na tua casa mesmo, não tem problema nenhum, totalmente equipado. Fechadura digital, você lembra aí, Merson? Fechadura digital. Na realidade, todos esses produtos que nós estamos divulgando para você tem lazer, tem conforto, tem segurança, você vai morar com estilo e, é claro, não perder a oportunidade também de facilidade no pagamento. Exatamente. Como está no lançamento, então você vai pagando devagar, a gente faz um plano personalizado que vai caber no seu bolso, sim. Não deixa passar a oportunidade. Morar num bairro planejado, num apartamento lindo, né? Com conforto, com segurança e muita tecnologia que é a que o Prime Mosaico oferece. Entrada a partir de quando? Entrada a partir de dois mil reais. Ah, mas o meu FGTS também está bom, ele é grande. Aí você senta com a gente que a gente faz uma proposta bem personalizada, talvez essa entrada a gente consiga até dar uma reduzida. Pode pagar no cartão de crédito também. Olha que bacana! Eu tinha falado, essa entrada de 499, você pode pagar no cartão de crédito em até três vezes. Essa entrada de dois mil reais, você também pode pagar no cartão de crédito em até três vezes, sem juros. Vamos falar dessa equipe linda, né? Que eles estão se aproximando, enquanto você está vendo eles trabalhando. Uma equipe linda, que um ano também não foi muito bom. Mas isso não quer dizer que nós vamos encerrar o ano sem colher todos os produtos. Exatamente. Uma equipe focada, que está sempre atendendo vocês com muito carinho, com muita transparência, com muita ética. São pessoas preparadas, todos engajados em realizar o sonho. Porque a gente não vende imóvel. Nós realizamos sonho. A Estilo Imóvel, ela tem um imóvel para cada estilo. E o que a gente faz com isso? Realizar sonho. O teu sonho é teu, teu lar. Nós estamos aqui para te ajudar. Esse é o time que atende vocês com muita alegria, com muito carinho, com transparência, com ética. É um time preparado para atender. Esse pessoal que fica nos bastidores recebendo as mensagens que vocês ficam mandando para a gente todo sábado. E a gente está aqui para dar uma mensagem de um feliz 2021, cheio de saúde. O que a gente pede para 2021 é saúde. Somente isso, saúde. Então vamos lá, gente. Atenção! Feliz ano novo! Estilhe-se! Estilo Imóvel! Que maravilha! E olha, é nesse clima que nós aqui do programa Aqui Tem queremos agradecer essa parceria aqui com a Estilo Imóvel. A todos vocês que fazem a Estilo Imóvel. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que esse próximo ano possa ser um ano de muitas realizações. Que tudo aquilo que vocês plantaram durante 2020, ainda esse ano, vocês possam colher em 2021. Logo no início mesmo. Porque o sonho não tem preço e não tem época certa. Toda época é a época de você realizar o seu sonho, comprar o seu apartamento e se libertar. Então, para vocês, feliz ano novo. Que Deus abençoe vocês. E a você também, Ingra. Muito obrigado pela parceria sempre. Estamos juntos. Eu que agradeço. Foi muito bom passar esses três meses com vocês. Participando todo sábado. E que 2021 venha cheio de muita saúde, realizações. E nós possamos estar aqui novamente. É isso aí. Feliz ano novo, gente! Feliz ano novo! Intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o seu Aqui Tem. Sai daí, não!